Olá, tudo bem com vocês? Sou Camila e Pedrinho, bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje vou gravar uma coisa muito legal pra vocês, mas já vai deixando o seu like, se inscreve aqui embaixo, que no vídeo de hoje vai ter muita coisa legal e tá vindo muita coisa legal por aí. E é sobre isso, então bora lá. Cheia dos Paranauê, ó, tem confete em tudo, porque hoje é o book de dois aninhos da Maggie. Maggie, eu vou fazer dois anos, gente, inacreditável. Sério, de verdade, tô muito ansiosa, eu tô correndo assim pela casa. E é sobre isso, tá tudo bem. Então bora lá, vamos fazer o book dessa princesa, que eu ainda não decidi o tema do aniversário dela, mas as cores já estão definidas, então já dá pra fazer o book. Eu sou muito ansiosa, e é sobre isso. E no estúdio eu tô tentando montar o cenário, ó, tem as coisinhas tudo aqui, e é aniversário de aqui, né, Maggie? Ela tá feliz demais. Gente, vamos começar o ensaio. Eu vou posicionar a Maggie aqui pra fazer as primeiras fotos dela sem nada, só ela assim. Agora senta, senta, amiguinha. Vamos tirar as fotos, filha. Senta. Tu não quer sentar? Ai, sentei, mamãe. Ok, vamos tirar foto? Olha aqui pra mãe. Ó, a gente tá aqui com a Chloe já, e a luz bem posicionadinha aqui. É o bolo da Maggie. Olha aqui. Filha. Gente, vai ser muito fácil, muito, muito fácil. Quer dizer, às vezes não. Vamos ver o quão fácil eu tirar foto de cachorro. Eu queria usar as luzinhas, tipo, no vestido dela. Eu não sei se vai dar certo. Eu acho que vai dar. Olha só. Ó, tipo, colocar assim no vestidinho dela. Gente, eu vou me gravar. Olha aqui, como é que se tira foto de cachorro. É super fácil. Super facinho. No chão, tá? Ó. Vou deixar a luzinha aqui no chão pra tirar foto, com a Maggie. Tá? Olha aqui. No um, no dois. No três e... Olha o bolo da Maggie. Que linda, filha! Gente, tô acabada. É verdade. Acabadíssima. Juro, tava passando as fotos. Já passei todas as fotos do book da Maggie. Deu 24 fotos, eu acho. Que tá ótimo, né? Pelo perrengue que a gente passou, gente. 24 fotos. Fotos. É fantástico. Hoje ela não tava muito no clima. Mas deu pra tirar. E é isso. É sobre isso. Nem sempre ela vai querer tirar fotos. Tá tudo bem, porque ela é um cachorro. Ela nem tem obrigação. A gente só faz porque... É sobre isso, né? Então foi isso. Se tiverem gostado, deixe seu like, se inscreve aqui embaixo. Vou colocar agora pra vocês, no final do vídeo, todas as fotinhas que eu tirei dela. E eu vou dando atualizações que o aniversário dela é dia 23 de janeiro. Então, tá perto, tá perto. Segue ela no Instagram também, que eu vou deixar aí na tela. Porque eu vou postar todas as fotinhas lá e no meu também, as que eu tirei com ela. Tô muito ansiosa, ficou muito bonitinho. Modéstia à parte. E é sobre isso. Um beijão. Se inscreve no canal que até o final... Que até o final do mês de novembro não se metem a bater 600 inscritos aqui no canal. Um beijão. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.